Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui na minha cozinha e eu vim aqui fazer uma receita de panqueca Fazer uma receita de uma coisa muito gorda, gente, porque isso aqui, sério, isso aqui é muito gordíssimo, uma coisa só E o meu amor ele fez uma vez de café da tarde pra mim e eu gostei tanto, tanto, que eu vim aqui mostrar pra vocês E até alguém comentou lá no Instagram que queria a receitinha, que queria que eu gravasse a receita Então eu tô aqui fazendo uma coisa bem difícil, né? Só que não Então, assim ficou a panqueca, olha Minha minha mãe, gente, esse cheiro tá me matando Eu coloquei ela com... eu rechei ela com... esse daqui, eu não sei É tipo Nutella, só que ele tem o branco e o preto, ó O nome é Nuticão Nuticão, gente É um nome estranho, né? Parece coisa de cachorro, né? Sei lá, gente, tava no mercado Eu comprei porque tem o branco e o preto Então eu deixo vocês ficarem com a receita pra vocês aprenderem a fazer em casa E fazer pra todo mundo, e fazer pros vizinhos, e fazer pro namorado, pra mãe, pro pai Então é isso, gente Fiquem com o vídeo Que enquanto vocês ficam aí com o vídeo, eu vou comendo Então pra massa a gente vai precisar de duas xícaras de farinha de trigo Vou colocar tudo no liquidificador Uma colher de sopa de fermento Rasa Deixa eu ver como é que eu vou fazer pra tirar essa colher rasa daqui de dentro Uma colher de sopa de açúcar Será que é rasa também? Acho que não, né? Uma colherzinha de sobremesa de sal Um ovo Uma xícara e meia de leite E a gente vai colocar mais uma colher de sopa de óleo Agora é só a gente colocar pra bater Agora eu vou usar uma concha como medida das panquecas Eu vou ligar o fogo Vou ligar em fogo baixo E aí Então quando essa partezinha aqui branca Ficar dessa cor aqui que tá nas pontas Ela já tá boa pra gente virar Uma técnica muito boa é você fazer assim, ó Você começa pra lá e pra cá, pra lá e pra cá E você... Uuuuh 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 Tanto virar pra você ver Se você levar minha panqueca, você vai ver É com as duas mãos É com as duas mãos Uuuuh 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 Com aquela massa deu pra fazer cinco panquecas E ainda sobrou um pouquinho de massa Agora eu vou rechear ela Você pode rechear ela com o que você quiser Então eu vou fazer duas panquecas Essa daqui eu vou rechear com morango Essa daqui com banana Então eu vou passar Nutella Esse daqui não é Nutella, Nutella Mas é... Creme de avelã Esse daqui ele tem uns dois Tem o branco e o preto Bom meninos, então eu terminei a minha panqueca Hummm Gente, eu tô com água na boca Pra comer essa panqueca Eu falei que eu ia fazer uma com morango e uma com banana Mas eu decidi fazer uma só com morango e banana E eu acho que ela tá muito boa Só pela cara, só pelo cheirinho do cacau Vou comer um pedacinho A massa ficou muito boa Muito boa mesmo a massa Eu acho que essa massa dá até pra gente fazer uma salgada Porque ela não tá tão doce assim E nem salgada Gente, sério, tá uma delícia isso aqui De café da tarde Eu acho que eu não preciso nem jantar Hummm Bom, então é isso meninas Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês façam essa gostosura em casa Ai Sério gente Fica uma delícia Bom gente, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Que tenha dado água na boca de vocês também Pra vocês fazerem em casa E se vocês fizerem, manda ela pra mim, tá? Se você gostou desse vídeo Clique em gostei aqui embaixo Se inscreva no canal pra mais vídeos E um beijo Ah, não esquece de passar lá no blog Que tem a receita lá Eu vou deixar tudo lá certinho, tá? Me segue lá no Instagram No Facebook Então é isso gente Um beijo Enquanto isso Eu fico aqui comendo a minha panqueca gostosa Tchau 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 Tchau